Olá pessoal, aqui é Luciene do Rancho Vistabela Hoje nós vamos fazer um prato que é típico do Pará Maniçoba, roda a vieta e vamos lá para os ingredientes Vamos agora aos nossos ingredientes, né? Como eu falei aqui Quem não tiver, não quiser botar tudo, não bote, bote menos, mas tem que ter para ficar gostoso É assim que eu faço, eu aprendi assim Quem não tiver todas as carnes, tudo, quiser botar menos, bota Agora não fica saboroso, eu aprendi essa receita E vou passar o que eu sempre fiz e o que eu aprendi Aqui, nós vamos logo aqui mostrar a vocês, ó Primeiro lugar, a maniçoba Aqui eu não aconselho ninguém arrancar a folha e fazer em casa Porque a gente, nós compramos um pacote pronto em Feira de Santana Quando eu quero fazer, eu compro lá, eles vendem lá, já vem pronto Processado, que ele tem um processo que só eles sabem fazer Aí eu coloco no congelador, para o dia que eu quiser fazer, eu fazer Mas eu nunca peguei a folha para fazer, porque tem que saber fazer, nós não sabemos Então tem que ser com eles, aí eu compro o pacote A folha da mandioca moída, tá vendo? E aí, a gente... Já vem pronto, aí ó, vou botar no saco para vocês verem como é, ó Vou tirar aqui do saco e já botar na panela Olha, o primeiro é o nome mandiçoba, por isso aqui Porque é a folha da mandioca Agora não é nós que fazemos, não pode Você tem que procurar quem tem A farinha, fica igual a farinha, ó Pronta, a folha pronta assim, ó Uma massa tem um cheiro forte Porque ela passa por um processo Tá vendo aqui? E aqui, eu ainda vou botar ela para ferventar e jogar um pouco a água fora Porque ela é processo mesmo Então vamos fazer bem feito Como eu estou dizendo Não aconselho ninguém fazer a folha pegar e botar no fogo Não faça Compre, procure quem tem Como eu estou falando com vocês Você tem que ter bastante cuidado Porque o povo que faz é que sabe como fazer Aí tem aqui, ó Duas... É... Duas calabresas de feijão, tá vendo? Se você... Aqui eu faço tudo demais Porque você sabe, eu sempre faço mais Minha família é grande Mas se você for fazer, sua família é pequena Você compra uma só, né? Um pedacinho de carne de charque Carne de sertão É só para dar o sabor Aqui, ó Bisteca de porco Porque bisteca é carne de porco Qualquer carne de porco fresca Eu compro fresca Aqui, ó Aí eu vou Já está lavada Aqui é o meu sal temperado Que eu faço, ó Sal grosso temperado Eu já jogo aqui, ó Ó, hein Enquanto nós está conversando A minha bisteca já está pegando o sal Ó, temperado Qualquer dia eu ensino a fazer esse sal temperado, ó É show de bola aqui Tá vendo? Agora Um pedacinho de carne fresca Tá vendo aqui? Carne para cozido Aqui eu tenho a senha Eu não vou botar isso aqui tudo Mas vou tirar um pedaço Para fazer Tá vendo aqui? Um pedaço cortar Aliás, não Vou cortar logo A calabresa Tirar A pele Que eu gosto de tirar Essa pele É uma pele chata Não sei se vocês tiram Mas eu tiro Eu gosto Nós vamos botando A carne toda Em um lugar Nós temos aqui Todos os temperos Tá vendo? Aqui o corante Cominho Já bota tudo na mesa O sal temperado Com açafrão Meu sal já é com açafrão Alho Cebola Eu coloco das duas Gosto de botar Uma cabeça roxa Uma cabeça Porque ela é saborosa A roxa Aqui ó Aqui a A carne de sertão A linguiça A carne porco Agora eu vou para a carne fresca Tem que ter Dois, três tipos De carne Que é para dar sabor Na folha Cortar tudo Lavadinho Aqui a gente Corta miudinho Aqui Nossa carne Já está toda Prontinha Aqui é para temperar Já está temperada A carne fresca A carne A bisteca E essa aqui De sertão Para dar uma escaldada E agora nós vamos para O tempero O tempero logo É Que nós temperamos Logo recheando Né? Vamos ter o quento Pimentão Todos os temperos Como o menino Que eu mandei pegar Não chegou ainda Eu vou fazer Logo que eu vou rechear O alho Aqui nós temos O que? Três dentes De alho Quatro Enorme Quatro dentes Duas cebolas Então Esse dente De alho Vale Esses quatro dentes Vale por uma cabeça Porque Uma cabeça De dente De alho Do miudinho Você vê que é pequeno Você põe mais Depende de quem gosta Né? Quem gosta De muito alho Eu gosto Comida minha É muito alho Esse está com Casca Viu? Já estamos Tudo lavadinho Quando eu trago Para a mesa Eu já lavo Aí Agora Nós vamos Cortar aqui Já cortamos O alho Como eu vou machucar Eu cortei grande Tá vendo? Aqui nós estamos No machucador Ó Depois eu vou Pisar Aí ó Uma cabeça roxa Eu gosto De muito tempero Minha comida É com bastante Ainda mais Essas comidas Fortes Só é bom Com muito tempero Essa cebola Talvez eu não bote Toda Que ela está grande Mas Tem que ter Uma cebola De outra De outra cor Que pra mim Cada um É um sabor Eu não tenho Eu não tenho os outros Mas eu acho Assim Que essa dá mais sabor Essa daqui Já tem outro Eu vou botar uma Meia Que você pode ter uma Pequena Olha Aqui agora Nós vamos Ferver Porque eu vou Botar na lenha Não vou botar Minha panela Nova Na lenha Nós vamos Colocar ela Pra ferver Colocar água Ferver E jogar água Fora Eu ainda faço Assim ainda Aqui já vem Pronta No caso Não precisava Tem gente Que não faz Isso Mas eu gosto De fazer E ferver Um pouco Jogar água Fora Porque vai Que ela não foi Processado Bem processado Aí eu ainda Faço assim Vou dar uma Escaldada Jogo a água Fora Eu dou uma Fritada Deixa ela Fritar bem Que é pra Ficar um sabor Diferente Aqui a bisteca Temperada Fritando A carne De sertão Ela tá tirando O sal Porque isso É muito salgado Vou deixar Tirar o sal Porque aqui É só Pra dar o sabor Já temperei Lá Com alho Cebola Machuquei Recheei Agora Ela vai Aqui Ó Uma folhinha De louro Um tomate Um pimentão Já tá Lavadinho Vou cortar Agora Olha aí Gente Ó A panela A folha Que eu falei A você Já fervi Ó Ó como ela Tá fervendo Ó Muito fervendo Tá vendo Os outros deixam Mas eu Vou tirar Essa água Aqui agora Vou passar Na peneira Depois vem Pra panela De barro Vamos lá Papia Aqui ó Um papia Olha Eu gosto De tirar Toda Essa água Dela Porque eu Não sei Se ela Foi bem Processada Aí já Não faz Mal Né Faz Uma Aí Agora Quando ela Escorrer Eu volto Pra panela De barro Aí ó A folha Tá cozinhando Ó Já escorri Agora botei Pra cozinhar Você coloca Ela pra ir Cozinhando Aqui está A carne De sertão A linguiça Carne fresca Aqui está A carne de porco Aí quando Tá vendo A frita Aí quando a carne Estiver quase cozida Eu misturo tudo Na estante Eu misturo tudo Pra ficar Tudo junto E aí Pegar o sabor Aqui Acabar de cozinhar Aqui E o sabor Vem todo Pra aqui Entenderam Olha aí Pessoal Ó Já tirei A carne Da pressão Agora nós Vamos Colocar Aqui A carne Porco Colocar Mais Mais Para pegar o sabor Na Mãe de sobra Essa comida Quanto mais Você fazer Essa comida É Na noite Pra o dia Melhor Aí Olha aí Olha aí Ó Quanto mais É igual Carne Igual feijoada Se você fazer De um dia Para o outro É outra Coisa Aqui Aqui É a Aqui É a bisteca Ó A bisteca Frita Por quê? Porque fica Mais saborosa Assim Aí agora Ela cozinha Um pouco Pra pegar O sabor Pronto Agora nós Vamos deixar Cozinhar Aqui E lá Vamos Na estante Pro nosso Prato Feito Mas depois Que pegar Todo o sabor Da carne Na Folha Agora Vou mostrar Pra você O resultado Da delícia Olha Botar aqui A tampa Aqui Olha com o que Ele serve Viu? É um prato Que é fácil De Na hora de comer Não gasta muito Então olha aqui Ó A carninha Ó Aí você vai Pega Como tem Linguiça Aí você escolhe A carne Que você gosta A carninha De porco A carninha De boi E a O principal Né? Que é a folhinha Assim ó Ele é feito Pra comer É assim Só o arroz Tá vendo aí E a Farinha A pimentinha Pronto É o prato Pronto Dele É isso aqui Arroz Farinha E mandar E mandar Brasa A delícia Tá pronta Aí Ó Como eu falei Pra vocês A mandiçoba É um prato Típico Lá do Pará Mas os baianos Gostam muito Inclusive Eu vou mandar Eu vou mandar um abraço Pra meus amigos Lá do banco Que pedia muito Pra mim fazer Rodrigo Andréa Que comia muito Olha Rodrigo A nossa Mãe de soba Aí Daí de feira Você tá vendo A delícia Venha comer Venha lembrar Do velho tempo Então Você faça Aí na sua casa E veja a delícia Coma Compartilhe Ensine seus amigos Que é muito gostoso E você gasta Carne Mas depois Você é um prato Único Né Porque você põe Só um arrozinho Uma farinha E beleza Então Desde já Estou agradecendo A você Dê o seu like Além de dar O seu like Compartilhe Como eu falei Nos ajude Envie para seus amigos Ative o sininho E muito obrigado Fui